Um abraço pra Bahia, pra todo mundo acompanhando. Alô Muzesa, meu amigo Muzesa da Boca do Rio, tamo junto. Cadê Lara? Cadê Lara? Mais uma vez ao vivo com o motorista de aplicativo. Lara, chegou a informação pra gente aqui que esse rapaz é do bem. Que esse rapaz aí é ao seu lado, é trabalhador, é um pai de família. E os vizinhos dele estão mandando mensagens aqui pra gente, que é um cara do bem. E então peço pra essa mulher envolvida aí entrar em contato com a gente, que eu quero também ouvir o que aconteceu. Né, Lara? É importante a gente ouvir os dois lados. Agora o motorista de aplicativo, então, a pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual é esse prazo, Lara? Quanto tempo? Um exemplo, se eu tiver no Uber, no carro, eu quiser passar na farmácia. Agora tá uma fila, três, quatro pessoas na fila. Vai demorar cinco, dez minutos. Ele não pode esperar se o passageiro pedir, não pode. Ele tem que ir embora com os pertences da vítima no carro? Como é que funciona isso? Olha, Marcelo, o que ele tava me explicando é que esse prazo é de três minutos, podendo se estender a cinco minutos. Depois disso, o motorista tem a autonomia pra encerrar aquela corrida. Porque justamente é como ele tava me dizendo, ele não ganha pelo tempo que o carro fica parado. E ele me disse também que não sabia que essas mochilas estavam no carro dele. Que ela colocou a mochila atrás do banco do motorista. Por isso, ele não tinha visto, não é isso, Eric? Isso, eu não tinha visto as mochilas dela. E quando ela informou pra mim, quando eu saí, que ela mandou mensagem pra mim, ela informou. Eu digo, não tem problema. Tanto que tá no próprio aplicativo lá, gravado. Não tem problema, eu vou voltar pra entregar suas mochilas. Eu tô vendo que seu lábio tá inchado no lado esquerdo. Foi nesse local que você tomou o murro? Foi, ela me deu o murro com o celular na mão. Na mesma hora, ela sangrou. Você me disse também que já trabalha como motorista de aplicativo há cerca de seis anos. Você já tinha passado por alguma situação parecida com essa de agressão? Essa de como ela fez aí, não. A gente passa muitos perrengues. Passa pessoas que não querem pagar, a gente passa muitos perrengues. Mas desse tipo aí, de uma pessoa me dar o murro pra sair sangue, não. O que que passa na sua cabeça nesse momento, Eric? O que passa na cabeça é uma pessoa honesta, trabalhador, fazendo o seu trabalho honesto, querendo ir pra casa pra levar o sugestento pra família. E uma senhora, do jeito que ela tava visivelmente desequilibrada, chegar e agredir por necessidade. Se ela tinha alguma coisa pra fazer, ela chegava no aplicativo. Porque o próprio aplicativo dá a opção de a pessoa reportar alguma coisa. Ela não precisava me chamar de ladrão, que eu não sou ladrão. As pessoas que estão me vendo sabem que eu não roubo, que eu nunca fiz nada de errado. E chegar e me dar um murro no meu rosto pra eu sangrar. Marcelo disse no estúdio que alguns amigos seus, alguns vizinhos, entraram em contato com nossa produção confirmando que você é um homem de bem, que você é uma pessoa que todos conhecem e não costuma ter esse tipo de conduta agressiva ou alguma conduta pra roubar um passageiro. Você se sente um pouco aliviado também por saber que as pessoas estão se manifestando a seu favor? Com certeza, quem me conhece sabe da minha conduta, do meu caráter. E quando ela me chamou de ladrão, que ela me afendeu muito, que eu nunca precisei roubar. Várias vezes eu já entreguei celular que deixaram no meu carro, até dinheiro, eu já entreguei que deixaram no meu carro. Então, se a senhora for ali no aeroporto perguntar quem é Eric, todo mundo vai dizer. Porque eu tô encarrado. É a sua conduta, né? A gente vê que ele ficou emocionado, Eric, quando fala dessa questão de justiça, de honestidade. Você quer falar com ele? Pode fazer uma pergunta que eu vou transmitir pra Eric. Lara, tô percebendo que esse cara é um cara do bem, Eric. Já recebi aqui muitas mensagens. Eu não sei se ele consegue me ouvir. É difícil ele me ouvir aí? É difícil? Eu queria que ele me ouvisse pra eu falar com ele. Não sei se ele consegue, Lara. Porque tá chegando muita informação que esse cara é do bem, que ele não se envolve em confusão, né? Por favor, passa pra ele essas informações. E o povo tá dizendo aqui que ele tá na razão. Que é isso mesmo, que não pode esperar, que ele tem que botar o pão na mesa, né? E tem passageiro que demora 10, 15, 20 minutos e acha que o cara é motorista dele particular e não é. O cara não é motorista dele particular. Eric tá emocionado porque... Diga a ele, viu, Lara? O pessoal aqui tá mandando muita mensagem positiva pra ele. Tô transmitindo sua mensagem aqui pra ele, Marcelo. Ele fica feliz, né, Eric, em saber desse apoio. Com certeza. Porque caráter... Meus pais me deram e... É o que eu falei. Eu disse... Enquanto ela tava agressiva, me xingando lá, tava tranquila. A partir do momento que ela me chamou de ladrão e me agrediu, qualquer outra pessoa na minha situação falaram que agredia ela também. Eu nunca vou bater numa mulher, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Então, a partir do momento que ela fez isso, eu disse que eu vou pra justiça e vou provar quem eu sou na justiça. Porque ela me chamou de ladrão e nunca roubei... Lutar por seus direitos, né? Obrigada por conversar com a gente, viu, Eric? A gente vê que ele tá emocionado, viu, Marcelo? Mais feliz, como ele tava me dizendo aqui, por essas pessoas que estão se manifestando a favor dele. Ele disse que é uma pessoa de bem que já roda há seis anos e nunca tinha passado por uma situação parecida, como ele acabou de dizer aqui. Em momento nenhum, ele pensou em roubar ou agredir essa mulher. Obrigado, Lara! Obrigado, Lara! Olha!